Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o papel do Tech Lead. Um tempo atrás os clientes chegaram para mim com o mesmo tipo de reclamação. Então, segundo eles, o líder técnico não programava e isso causava uma estranheza muito forte, porque eles não sabiam o que o líder técnico estava fazendo. Bom, antes de dar a minha opinião, eu vou deixar uma provocação para vocês sobre o que deveria ser o papel do líder técnico. Há um mês, mais ou menos, eu publiquei aqui no Twitter justamente essa pergunta. O Tech Lead deveria programar? E você vai ver aqui nos comentários, vou deixar o link aqui do Twitter e os comentários, na própria área, ou seja, as pessoas que me seguem no Twitter, geralmente são pessoas ainda hands-on, que estão programando no dia a dia. Na nossa própria área ainda há uma bastante confusão sobre o que o Tech Lead deveria fazer, qual seria o papel dele, programa ou não, enfim. Acompanhe aqui no link para você ver a discussão completa. Antes disso, eu vou deixar uma provocação para vocês. Bom, aqui no mercado, principalmente no Brasil, a gente adota esse modelo dividido em pares, onde uma pessoa de produto, ela tem o perfil, o ownership, ou accountability, essas palavrinhas bonitas que querem dizer que o dele está na reta, ele precisa acompanhar essas jornadas e ele tem o poder de decisão e priorização do que deveria ser acompanhado no discovery do produto, enquanto o Tech Lead, ele tem o ownership de entregar e implementar aquilo que foi priorizado, aquele roadmap que já foi preparado. Isso nada impede, pelo contrário, isso é uma exigência que a pessoa de produto acompanhe toda essa entrega, veja se a qualidade daquele produto que ele lidera está sendo cumprida com todos os requisitos, e a pessoa de técnica, ela precisa também antecipar tudo o que vai ser feito, tudo o que foi descoberto e priorizado, porque a tecnologia sempre é mais lenta do que uma ideia. Você tem uma ideia, você tem uma hipótese, você vai validar aquela hipótese, a construção daquilo é demorada, no fim das contas, por mais que você tenha blueprints, que você tenha um framework pessoal, que você tenha já uns building blocks que consiga agilizar o trabalho, no fim das contas, a execução é sempre um pouco mais lenta do que eu desejo. Mas enfim, o que o Tech Lead deveria estar fazendo? Programando, você tem vários ambientes ali, principalmente numa cultura projeto, sustentação, onde o time, a Y-Squared, seja lá como você chama, ela não tem o ownership, ela não tem o poder de colocar aquilo em produção e muitas vezes não opera, ou pior, nem acompanha, não tem visibilidade e observabilidade do que está acontecendo em produção. Mas na hora que você abre o mapa de todas as jornadas necessárias, desde o momento que o software inicia até o momento que ele vai para a produção, existem vários quality gates, existem várias disciplinas, um mapa bastante complexo de disciplinas que precisam ser olhadas e observadas para ter uma boa qualidade, ao mesmo tempo que você tem uma série de gatilhos em toda a pipeline de entrega e de promoção daquela aplicação, onde o Tech Lead deveria minimamente ser o responsável e saber responder sobre cada um desses pontos. Então, quando você abre aqui o mapa, quais são os TOE, o trabalho repetitivo? Então, o SRE traz aquela história de eliminating TOE, eliminar o trabalho repetitivo. Tanto na visão do time, a gente chama isso de DevEx, hoje o Develop Experience, como na visão do componente, que tem o SRE, que o Google popularizou, que olha sobre o ponto de vista do componente, como ele está indo para a produção, qual é a qualidade dele e como ele é operado em produção. Então, é papel do Tech Lead ser o guardião de tudo o que está acontecendo aqui em toda essa jornada. Ele vai ter que identificar todos os gargalos, ele vai ter que mapear esse TOE, esse labuta, atrapalho repetitivo, que pode ser automatizado, e criar um plano para aquilo, um plano onde ele consiga identificar a maturidade atual e traçar aonde quer chegar em uma maturidade superior. Será que dá tempo ele programar? Será que dá tempo ele ser hands-on, construindo o código das funcionalidades que vão ser entregues? Bom, isso vai variar muito do formato do produto, da fase do produto, da fase do negócio. Então, acompanhar toda essa jornada aqui e fazer esse trabalho de ser o guardião, de verificar toda a qualidade, tanto sobre o ponto de vista do DEVEX, como o ponto de vista SRE, é papel do Tech Lead. Deveria ele ser cobrado por isso. Se vai programar ou não, vai muito sobre a necessidade de cada uma da, como eu falei, de cada uma das fases ali, de cada uma da maturidade do produto, das aplicações daquele produto que ele tem naquele momento. Bom, a minha provocação dada, na minha visão pessoal, é o Tech Lead, hoje, na complexidade do dia a dia, você tem mobile, você tem back-end, você tem uma série de novas tecnologias, é quase impossível o Tech Lead ele ser hands-on no sentido de ele pegar uma task funcional para executar e para preparar e para desenvolver e codar no dia a dia, sendo que existe uma dívida técnica, pelo menos é o modelo de cliente que eu enfrento na consultoria, uma dívida técnica tão grande, tão grande, que por muito tempo ele precisa preparar um plano de evolução, de maturidade da qualidade das aplicações. Essa é a minha visão, esse é o ponto que eu identifico hoje. Talvez no modelo onde ele tem uma maturidade bem maior, ele consiga sentar ali e codar junto com a equipe. Mas tem muito trabalho para se fazer, tem muita coisa para se olhar, hoje em dia, e eu nem entrei sobre os requisitos de observabilidade. Você precisa construir um ecossistema e um parque hoje gigante que dê visibilidade do que está acontecendo em tempo real e você consiga ser proativo até, mas no mínimo reagir com bastante eficiência e trazer qualidade ali para o negócio, que é o que o Tech Lead pode fazer e pode contribuir. Bom pessoal, deixe aqui nos comentários então a visão de vocês e vamos evoluir com o tema. e vamos lá.